Sabadão foi dia de expoito, após o brilho da cavalgada pela manhã, a noite foi momento de brilhar. Com o rodeio na programação e show da Manu Batidão. Mas falando em rodeio, tem penhão que se garante, já outros até arriscam... Ah, ô, peraí. E aqui é assim, rapaz, a gente chega na exposição de Tupiranga, a caráter, peraí, peraí. Não filma mais não, parou, bora lá, bora descer aqui. Agora sim o negócio ficou bom, rapaz, a gente parou aqui na... Opa! A cerimônia da abertura ficou marcada por emoção e o fortalecimento do agro na região. E a união dos patrocinadores que acreditaram na Expo Itu, edição 2023. Nós estamos no caminho certo, o caminho da irmandade, da fraternidade, onde todos nós almejamos algo que é o fortalecimento de cada um. Então, como presidente dessa entidade, eu fico até emocionado, porque eu nunca vi testar de gente dentro de sindicato. Nunca vi. Quem também comentou a locução do rodeio foi a inenarrável Luana Marabá, que veio mostrar a força da mulher que está em todos os lugares. Então, é um prazer imenso estar participando pela primeira vez aqui na Expo Itu, agradecendo ao presidente Eusébio pela oportunidade. A mulher no rodeia novidade, assim como na Carvalgada e em todas as áreas do Brasil, somos sempre novidades. E agradecida por esse sindicato ter me dado a oportunidade de mostrar o meu trabalho e falar para todas as mulheres que têm seus sonhos que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, não desista dos seus sonhos, vem com a gente, curta o rodeio, curta a cavalgada, curta o que você quiser, porque tu, mulher, tem o poder. Arrasta para cima e toca fogo no parquinho. Nos bastidores, Positivo Eventos sempre buscando oferecer o melhor. E foi responsável por fortalecer a história da Expo Itu. Fez o Grupo Correio sempre presente nos nossos eventos, né? Afinal de contas, todo o Pará a gente está junto. Então, eu sinto orgulho de fazer parte dessa festa e sou muito grato pelo Grupo Correio também estar ajudando com toda essa divulgação. E dizer que Itupiranga merece. Não é porque é uma cidade menor que a gente vai diminuir a qualidade, não. Pelo contrário, o ano que vem eu prometo trazer algo ainda maior. Antes de subir ao palco, a rainha falou conosco sobre a sua vida e a gratidão do seu novo projeto. Ao meu lado, Manu Batidão, seja bem-vinda, Itupiranga. Conta pra gente, preparou muita coisa boa pra esse show de hoje? Ah, claro, músicas novas, repertório do DVD já na ponta da língua pra mostrar pra galera aqui em primeira mão, hein? Conta pra gente como é que está o teu coração depois desse grande sucesso, reunião de amigos nesse DVD. Cara, foi maravilhoso o meu DVD. Estou muito contente. Eu acho que isso é resultado de uma entrega extraordinária que a gente sempre vem dando. Aí uma carreira extensa, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor. E eu acredito que a gente tem que receber tudo isso. E eu estou muito contente com tudo que o universo tem mandado pra mim. Deus abençoe hoje e sempre, viu? Obrigada. Manu Batidão na tela do SBT. E assim ficamos por aqui, com registros desse show que conquistou a Expoito. Manu Batidão deixou o seu legado e a Expoito também. Ano que vem tem mais. Manu Batidão na tela do SBT.